Na noite desta terça-feira, o Seminário Bom Jesus, que é a sede da Arquidiocese de Aparecida, completou 130 anos de existência. Uma missa e o lançamento de um livro comemorativo marcaram a data. Com uma missa repleta de fiéis, o Seminário Bom Jesus celebrou 130 anos do lançamento da Pedra Fundamental. A celebração contou com a participação do coro arquidiocesano, membros da Orquestra Pensa e a presença do clero da Arquidiocese, além de religiosos de diversas congregações e autoridades. Este seminário ordenou tantos sacerdotes para o Brasil. E também é claro que este monumento é um monumento da fé desses tempos. E celebrando esses 130 anos, nós estamos celebrando a história da salvação. História da salvação, da graça de Deus, que é a história da igreja da Arquidiocese Aparecida, dos sacerdotes que por aqui passaram, e claro, a vida da nossa Arquidiocese. Tudo isso nós queremos celebrar hoje, pedindo a bondade de Deus, novas vocações sacerdotais e religiosas. E lembrar que um edifício sempre lembra a igreja, porque a Escritura diz que a igreja é um edifício. Jesus é o fundamento, os apóstolos são os alicerces, e nós somos os tijolos. Nós somos, então, as pedras desse edifício. Portanto, que cada um de nós, edifício, se torne também um santuário de Jesus. Um registro especial foi preparado para este momento. O livro 130 Anos de História, Seminário Bom Jesus, escrito pela historiadora Tereza Pazin e o padre Renan Rangel, atual formador do seminário. A obra traça a história do seminário e traz a biografia de todos os bispos de Aparecida. Dona Tereza e eu nos dedicamos a costurar uma colcha de retalhos, porque as informações estavam todas esparsas, e nós, então, tentamos colocar cronologicamente tudo aquilo que aconteceu aqui nesses 130 anos. Então, o livro é uma marca histórica da história desse prédio. Hoje, então, nós celebramos a nossa história. 130 anos deste prédio tão especial para todos nós que moramos aqui no Vale do Paraíba e, de modo especial, para a nossa igreja particular de Aparecida. Não é bem os 130 anos do seminário. São 130 anos desse prédio que hoje abriga o seminário, a pousada e a cúria. Ao longo desses 130 anos, muitos acontecimentos se deram aqui, inclusive a visita de dois santos, Santa Paulina, São João Paulo II, depois a visita de Bento XVI, a visita do Papa Francisco, a presença de tantas pessoas que construíram como prédio de tijolo à vista. Nós costumamos dizer que cada tijolinho simboliza uma mão, uma presença, uma pessoa que deu a vida para que isso pudesse acontecer, e hoje somos nós os continuadores dessa obra. É um momento, assim, único. Por quê? Porque nós estamos no mesmo terreno, onde 130 anos, em 1894, no dia 6 de agosto, Dom Lino, Deodato e Silva lançou a primeira pedra do nosso edifício do seminário Bom Jesus. Então, nós estamos no mesmo lugar. Ali onde está o cruzeiro, ali foi a primeira capela, a Nossa Senhora Aparecida. Então, a emoção realmente é muito grande. O local também carrega, na essência, a principal razão de existência, que é formar novos padres. Dom Raimundo Damasceno reflete sobre a importância do Seminário Bom Jesus. Quanto bem fez esse seminário. Deu bispos novos, entende? Que passaram por aqui, formou padres, leigos que não seguiram a vocação até o final, descobriram outra vocação no mundo, constituíram uma família e continuaram também preparados, exercendo o seu trabalho de leigo no mundo, contribuindo para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, de mais paz, de mais amor. Então, o seminário faz um benefício muito grande. A igreja é o coração da diocese. A igreja é o coração da diocese.